E com vocês, tá bom dia? E com vocês, a linda, maravilhosa, esbelta, Corpo Diniz, tá minha bombinha? Aplausos! Aplausos, gente! Aplausos, cara! Mas, Maritona, você tá ficando velho? Ah, eu falei isso? Meu amor, eu sou... Não sei se você cantou. Eu não sei, mas as pessoas estão ficando velho. Eu vou ler aqui, se o Bet, entendeu? Tá me entendendo? Se você tá ficando velho, eu não posso fazer nada. Será que é eu que tô ficando velho? Eu vou só ler. Eu não sei porque quem tá passando hoje... Você falou que eu tinha... Eu queria que você encalasse a boca agora. Não vou. Eu tô falando que você não pensava, gente. Você não pensava? Olha, ó... Meu cu! Meu cu! Eu quero te falar uma coisa, viu? Você acha que eu, com uma beleza... Ai, mentira! A Elva, né? Calça jeans! Peraí, pode entrar aí. Mas antes disso, gente, eu realmente o mesmo. Eu quero falar uma coisa, viu? Você é Maritona, sim. Mas você é uma pessoa que... Pra nós hoje, gente. Jamais eu deixaria de estar presente no aniversário dessa pessoa, desse amigo, desse patrão que é ouvido. Eu quero agradecer muitos aplausos. Jamais eu deixaria de estar aqui presente. Não precisa ter que pensar não só pra você, como pra nós. Porque, em particular, pra mim, você é um grande amigo. E acho que pra todos, gente, estar aqui fazendo parte da sua vida, Nessa noite, a gente brinca, a gente tira de maricona, eu não sei. Mas é meu prazer fazer parte dessa sua casa aqui. Que esse trabalho, que essa sua idade, dure por muito mais tempo. E pra que nós, eu digo nós, não só artista, mas como vocês entendem, tem uma casa maravilhosa, como essa, que nos dá emprego, nos dá trabalho, e dá a oportunidade de ter uma pessoa maravilhosa como você. Feliz aniversário, viu? Eu te amo. Vitor, que tá na melhor idade. É a melhor essa? Você só pode entrar no ônibus de gráfica. Você já pode viajar de gráfica. Só tem dois lugares. Porque se inscreve hoje, ano que vem, você viaja. Olha, te amo muito. Então, eu sou muito grata por tudo que você fez por mim, tá? Muito obrigada mesmo por tudo. E eu vou aproveitar... Pode falar? Salete, tá aí? Que você falou que ela fez? Pode falar, Salete? Pode falar, Salete? Olha, terça-feira agora, Salete Campari, vai estar na Câmara dos Vereadores, às 19h, recebendo o título de Cidadã Paulistana. Um aplauso, gente. Ela tá sendo reconhecida como uma pessoa mesmo. Então, as pessoas estão reconhecendo isso. Aproveitando aqui... Aí, terça-feira agora, vai ter também o Cidadã, tudo. Quem quiser ir, gente, é no Auditório Nobre, e eu vou ficar fazendo o show, que vai ter várias atrações. E terça-feira agora, às 19h, na Câmara dos Vereadores. Tá? Cinco e cinco. Essa aqui... É isso? Pica-pau? É pirota! É pirota! Tá longe, Guilherme. Você colocou perto dela assim. É que bem gostoso! Tá com dança, hein? Fala aqui, ó. Ó a raiz escurecendo. Podia falar que ela não tadinha pra ramalhar. Ela tá me chumar, vai sendo minha roupa. Um bom, gente! Boa noite! Vim morrendo. Tava tirando a maquiada de vídeo, tô no peixão, pegou o último olho no tacopé. Mas, parabéns! Muito obrigado por tudo que tem batido na gente. Um aplaudinho, muito bem! Tá? Vem, chama o nosso peito, tá? É Rihanna, né? Não sei. Só quem não enxerga, tem que tocar a cara da Ribeira, tá? Que bom! Vai passar aí, Ribeira. Um abraço! Um abraço! B ہیں, todo mundo sério! Tchau pra successfullyulsion some stories cheてpudedy. Turístico Matti! Uma Miablina que eu quero ajudar noinos! Boa noite! 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 A gente tá chegando para o Lorde, a gente tá... Ela sabe o menino... A Gássia, a Gássia... Só esse daqui, tá amor? É o outro apartamento do seu bairro. Aquela coisinha... Pesca ela, porque lá na Zé Paulini tá abrindo por 10. Que nasceu do que ainda? Olha, Vitor... Márcia... Eu queria fazer um pedaço em torno Vitor. Eu vou cantar algo, eu queria... Eu queria fazer um pedaço em torno Vitor. 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 Guilherme, por favor, a cara de clínica, mas essas bichas tudo tem homem sujo, por isso elas estão lá aqui. Obrigado, gente, obrigado. Eu não vou falar do que eu fazer de 66 anos, porque é muito cuidado. Então, obrigado a vocês que acompanham a Luiz Cristo há tantos anos e me acompanham também. Eu gostei, Silvete, Itália, todo mundo, Maritinho, Enxergue, Láguez, sempre que todo mundo gostava. Obrigado por estarem comigo até hoje e é duro eu enfrentar vocês, não é fácil de ver. Vocês incluem eu? Sim. Aí eu quero ir embora, porque eu estava ao vivo e eu quero ir embora. Então, recebe, obrigado, Julio, obrigado por tudo e eu espero que eu estava aqui pelo menos mais uns dois anos e já está bom. Obrigado, está muito mais. E aí, eu vou falar pra vocês, essa manhã está muito especial na nossa vida, viu? Felicidade, viu? E aí, eu vou falar de toda a família do estético. Obrigado. Depois eu te pego lá atrás, viu? Alguém me disse? Alguém me disse. 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 da minha conta amanhã cedo. Eu retiro tudo. Olha, vocês acham que eu tô aqui pedindo de cachê? Assim, a gente é a besteira falar de valor de cachê. Doze mil que eu venho por aplicar no livro. Ah, desculpa, gente, a menina é só oito e eu pedi um pacote na universidade de Rio. Eu não gostaria que você venha desse livro hoje. Quero falar do meu livro. Um aplauso, gente! Porque eu nem da boa que eu não vou parar do meu livro. Mas antes vindo, eu queria também parabenizar um grande amigo que está presente aqui que é o aniversariante Pérex. Aplausos para Pérex. Eu botei aqui Pérex. Dá pra ver. Passa por baixo. Você tem quem tá falando. Meu amigo Pérex não é pastor, viu, gente? Vocês sabem que já cantava aqui o que ele tá fazendo aqui. As meninas queriam subir rápido, mas será que vocês conseguem subir? Pérex. 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 Obrigada. Fica aqui do lado das Misses. O que aconteceu? Vem cá, qual é o nome das? Indaiacuma. Já foi Miss Pérex? Pérex não, né? Outra coisa que eles chegam lá como a Miss... Miss Gay Regional. Nós estamos aqui com a presidora. Pode aplaudir a Miss... Regional. Ai, ele é tanto nome. What's her name? Miss Gay Regional. Não, né? Família, tá bom pra ver... Ai, eu te lembro pra ver. Quem foi Miss? Tá feliz, né, papai? E aqui, a Miss Gay. Miss Gay Regional. Aplausos para a MAPA Minas Gerais, amassou! Essas mulheres, você é de Minas também? A MAPA Minas... Não é Minas Maris? Mentira! Não é? Mentira! A MAPA é Minas... Tô passada! Mas olha, aqui é até um pouquinho sem palavras. Olha, parabéns, sucesso! Essas coisas que as pessoas pensam, mas é um sono. A gente brinca, eu também já tenho vários títulos, eu tô ouvindo de capitalização atrasada. Mas eu tenho vários títulos e isso é muito gostoso. Parabéns pra vocês, sucesso! Parabéns para os próximos concursos! Então foi a Miss... Que é em regional! Parabéns, vale lá! Pra você também, seu nome! Lula Grand! Lula Grand! Lula Grand! Que lábra! Essa missa tinha a chapa proxa, cara... Chapa Grand! Parabéns, eu queria os aplausos para as meninas! Tira uma foto aqui! Fica na foto também! Ei, é isso! Obrigada! 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 A gente não vai com a passarela por causa do horário! Mas fica lá fora! Olha! Menino de... Obrigada! Viu? Parabéns! Parabéns! Pesadas nos ouvintes, gente! O gonro na peca! Que eu falho hoje no meu livro! Então não vou falar... Mas vou botar ali embaixo na papelaria... Nem tivero aqui! Entendeu? Esse meu livro lançado ano passado e até hoje... O que foi? O que foi? O que foi? A Innis fazer confusão? Ai eu lembro da puxada, hein gente! Me faz isso nunca maior! Vitor, eu queria só te falar que eu vou ficar 15 dias fora, eu vou fazer isso fora semana que vem. Depois eu vim lá pra Bronx, Dublin, Geneve, Vlumic, Roma e Carapicuíba. Não é, gente, se alguém tiver algum amigo que mora lá em Dublin, em Londres, eu vou fazer um show lá agora na semana que vem e nos outros dias eu vou gastar porque eu vou ganhar. Vou ganhar a par? Aí não tem pra não gastar. Não, é que eu vou pra Europa. E assim, casal, tudo bem? Primeira vez na batidinha? Aqui, seu marido? Ah, chuchu, pá. Minha avó só conhecei, é uma poupada. Tudo bem, brasileiro? E aí você vai chamar? Ele fala pra você, ele fala pra mim. Só fala pra mim. Ah, não lembra? Ela disse pra você? Obrigado um pouquinho. Fala pra você falar pra mim. Fala pra você, chachá. Olha lá, pô, só coloquei aqui na frente. Ah, linda, viu? Obrigada, meu nome é Silvete. Se quiser comer, pode até virar vindo. Aplausos, casal lindo, gente. Olha, então só como foi banal, gente. Por favor, quem puder, não sei nem se é assim. Mas essa LED tem convite em político, terça-feira, às 19h, lá na Camara Municipal. E sábado que vem, imperdível, na plate do Space, que está aqui mesmo, né? Sábado e domingo. Sábado e domingo, noite de Hollywood. E eu tenho dois convites. Quem gostaria de ouvir? É com ele, com uma processão, com um barco, e com o Jairo, vai ser uma festa ali. Quem pode vir sábado e domingo, noite de Hollywood? Você gostaria? Ah, é uma qualquer um. Pois é, vai pedir o brinquedo. Ele quer? Vem com o barco, né? Vem com o barco. Ele quer pedir o primeiro. Ah, mas você pode vir mesmo? Eu vou dar um, um barco, e eu vou dar dois. Por favor, pode ser? É que você trabalha com o barco, rapidinho. Porque, afinal, ela precisa de um. E, olha, todos os personagens, eu posso ir lá. Pra vocês. Mas é pra filha, hein, caralho? Depois vai lá embaixo do meu livro. E o Jairo, quem quiser, a menina que fica lá embaixo do show. Ai, meu filho, mano. Ai, meu filho, mano. Por que tanto? Não, cadê a menina que pediu? Por que tanto? Ti acalto? Ai, meu filho, mano. Você vai lá embaixo do show. Se chama de miço. Pareicated, cara. Fique a ver a minha amicinha. Tu és que não quer, só isso mori. Fai um, eu não faço. Não, eu não faço. Não, eu não faço. Não, eu não faço. De novo a que pediu, eu não faço. Bem, eu não faço, eu não faço. Não, eu falo uma coisa. Não, eu faço um negócio. Agora eu faço um negócio. De novo é você. De novo é você. Eu conheço. Acalto. De novo, eu faço o meu filho. Agora. É chile, é ágil, rapidinho, chile, creta. Me conta uma coisa, bem-vindo, bem-vindo, rapidinho, tem um show aí. Olha o bom número do corpo, é aniversário depois, e ele não vai falar nada. Eu sou chileiro. Chileiro, eu sou o irmão de onde? O amor é vinhado, mas é chileiro. Eu moro em casa, eu vivo e ano, né? Chileiro. Conhecido é você, eu sou linda. Você é ativo? Sei lá. Não vai, não vai. Eu sou um ao mesmo tempo, mas não quero agora, eu sou um arroz. Tá bom, há quatro de que mais se dá para cá? Ah, três de que mais. Quanta feita? Ah, não, porque eu não sinto que eu sou o que eu sou, ele não sabe o que eu sou. Eu não sei o que é o que eu sou. Ah, eu não tenho medo de um filme, porque eu sou, ele não sei o que eu sou. Não, eu vou falar com um vídeo de China, que é que é que é o que é Hollywood, ok? Eu, eu quero que ele me diga que era o que eu sei o que eu disse. Me diga o livro! Ó, quero comprar. Então você vai em baixo e compra, cara. Com essa bicha cola, não põe a mão de mim, hein, mano? Não põe a mão de mim. Põe comigo, e essa aqui? Tá, o preço eu não assisti um pouco agora, né? Vai em baixo, né? Vai em baixo, né? Vai em baixo comprar um livro. Não, bicha, vai em baixo e com isso. Eu já acabo de encaixar, como? Abrir e enxergar e comprar o carro. Cê tá cumpreendo, hein? De inalto, lá em baixo! Quero agora pra mim, subiu de novo. Tem duas peras aqui, meu amor. Quando vocês jogam aqui com o círculo nas costas, de uma de lá, gente. Todas as prendas. Bem, vale aí. Arrubé, o bom, sem volta! Diga quem agora curtiu o show do Talenta Marilhosa. Lá da Louvão, mais um aplauso do meu carvalho de Vitor! Gente, lá embaixo, meu lindo. Parece que eu me caguei em toda.